Dá tempo aqui, meu diretor. Recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Sou de Mantena e estou ligado no Balão Geral. Mantena tá comigo aqui, colado. Mantena é a região toda, fi. A região toda. Graças a Deus, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Eu tô anotando o que ali na mão? Eu anoto na mão, sabia? Tudo que eu tenho pra receber cabe na minha mão. Agora, o que eu tenho pra pagar cabe no meu corpo todo. Boa tarde, Nico. Aqui é a Luciene do Bairro Jardim Pérola. Oi, Luciene. Tudo bem com você aí? Manda um abraço pra nós, minhas filhas Nayara, Nayana e minha bebê Ayla. Todas elas abraçadas aqui. Nayara, Nayana e a bebê Ayla. Você tá muito chique com esse óculos, hein? De vez em quando eu uso esse óculos. Eu uso branco. Eu uso óculos. Você menina do Leblon não olha mais pra mim. Eu uso óculos. Conhece a música não, rapaz. Paralama e sucesso? Hã? Herbert Viana. É, de vez em quando tá ruim as vistas aqui. Eu coloco óculos. Parabéns pra você e sua equipe, que juntos são nota mil. O diretor gostou do óculos também, né, diretor? É, ele não tinha me visto com esse óculos aqui, não. É. Boa tarde, tio Nico. É, tio Nico é tipo um rebaixamento, que agora eu já sou vovô. Eu sou o vovô Nico. Vovô do Henrique e do Bernardo. Alô, Bernardo! Sou a Laurinha do São Raimundo. Manda parabéns pro meu irmão Adrian. Ele completa 11 anos hoje. Tio Nico, você sonota mil. Olha lá, 11 aninhos do Adrian. Tinha quatro copos lá, Lamonia. Um pra quem tirou a foto. Um pra ela, outro pro Adrian. E o outro era pra... Pra mim! Eu não fui chamado. Não fui chamado. Próxima! Ah! United States of America. Essa aqui mora lá em... Chama lá... Aquela cidade, aquela cidade... Atlanta? Lá na Georgia. Olá Nico, boa tarde. Estamos aqui te assistindo. Antes do almoço. Você é mil! Não perdemos um só dia. Manda abraço pra minha irmã Carmen. Em Atlanta, não falei? Atlanta na Georgia. A Carmen com essa elegância. Diz que me ama. E diz Lamonia que vai me levar lá em Atlanta na Georgia. Pra pregar a palavra de Deus lá. Ela falou. Hã? Você e comigo? Pode ir, ué. Ó! Pode ir. Aí ela te manda um abraço fraternal. E eu mando um beijo pra ela. Kiss. Very kiss. I love you! Eu sei falar, I love you. Esta é a Carmen. Lembra do lanche da tarde quando ela esteve aqui? Lembro. Faz tanto tempo desse lanche. Agora até a Carmen voltar aqui pra gente ter outro lanche. Foi ali pertinho do Barro Marechal, né? Elas moram ali. Amiga da sua irmã e sobrinha. É amiga da Márcia. Aliás, da Elzimar. Que é mãe da Daniela. Daniela é a vizinha dela lá. Mora lá em Atlanta. A Daniela mora em Marieta. É do lado lá. Um abraço pra todos. O BG, vocês são mil. Aí, Rosara. Dê a ficha completa da Carmen. Com isso, você manda mensagem pra ela. Pra ela ajustar essa ida lá. Você sabe que quando chamam pra pregar, ela é esse que vão pagar tudo, né? Que eu não tenho dinheiro pra pagar uma passagem pra aquele lugar, não. Outra não. Boa tarde, amigo Nico. Manda um abraço pra Nanuque, Barro Vila Nova. E outro pra mim é o Fabrício. Hoje estou completando mais um ano de vida, nas graças de Deus, 48 anos. Fabrício Vieira, 4.8. Parabéns ao Fabrício. E viva Nanuque. Tamo junto. Próxima. Fala, meu amigo Nico. Eu falo mesmo. Esse é o melhor jornal da hora do almoço. Se você falou, tá falado. Parabéns pra toda a equipe de jornalismo do BG. Estou ligado todos os dias. Manda um abraço pra nossa comunidade de Reves do Belém. Reves do Belém. Tá com a gente aqui no BG. Tamo junto. Próxima. Oi, Nico. Mais uma vez, estou ligadinho no Balanço Geral. Nico, manda um balanço pra mim. Pois eu mereço. Merece mesmo, mãe. Assisto o Balanço Geral sempre. Sou a Gisele de Patinho, que fica com Deus. É o Brad. O Brad e o outro. Ela não falou o nome do outro, não. O outro deve ser o mais. O Pete. O Brad, o Pete. Ah. É verdade. O Brad, o Brad é esse. Esse que... Bebiano? Não é não, rapaz. Que Josué. Cê é doido. Próxima. Acabou, acabou, acabou.